Salve, salve, rapaziada! Boa noite pra quem é de noite, bom dia pra quem é de dia. Tô aqui, é o seguinte, parceiro. Resolvi fazer esse vídeo bruto, vocês vão ver que não tem edição, certo? Quero dizer, antes de mais nada, que eu não tenho nada contra ninguém, não vou soltar indireta pra ninguém, certo? Tem uns caras aí, ah, não sei o que, eu de ruivo soltou umas indireta pra querer criar polêmica. A polêmica é o seguinte, eu vou soltar uma direta, não vai ser indireta, vai ser direta. Mas é direta pra você, MC, certo? MC, mestre de cerimônia, os poetas, os cabeças pensantes, certo? Que sempre fizeram do funk, um barato que, mano, eu amo, tá na minha veia, entendeu? Tô aí 20 anos nessa caminhada aí, e se não fosse a música, eu estaria em outra caminhada. Sei lá, mano, meus pais que vieram do Nordeste, entendeu, irmão? Me incentivaram a correr pelo lado, outro lado da caminhada, entendeu? É um bagulho, tipo, seguindo o caminho certo, pra não cair em contradição. Então, tipo assim, eu tô aqui pelo funk, certo, irmão? Eu resolvi fazer esse vídeo aí pra você que é MC. Vários MCs me procuram, porra, velho, do Brasil inteiro me procura, tá entendendo? E, mano, é um desabafo mesmo pros MCs que tá começando, você que tem um sonho, porque você é de periferia, você é sofredor, tem um sonho de cantar um funk, fazer sucesso, certo? Na periferia é o seguinte, irmão, na periferia, ou o cara quer ser o Neymar, ou o cara quer ser cantor de funk, tá ligado, irmão? Quer ser jogador de futebol ou cantar um funk, entendeu? Que são duas coisas culturais no nosso país, certo? Só que as dificuldades de gravar, outros não tem dificuldade de comprar uma chuteira pra jogar bola, enfim, irmão. Eu sei que o bagulho é difícil pra caramba, nós temos exemplos de vários MCs tão famosos aí, boy do charme, né, que foi ajudante de pedreiro, mano, certo? Barriga, o nego blue que vendia tapete, hoje tá aí num sucesso, entendeu, irmão? Então, tipo assim, se eles conseguiram, você também pode conseguir, acredite no seu sonho, certo? Só que você que é MC, que dorme pensando naquela produtora que você quer entrar achando que produtora vai fazer seu sucesso, irmão, Você tá enganado, parceiro, acorda pra realidade, entendeu? Eu tô aqui pra dar um papo, não tenho nada contra nenhuma produtora, certo? Tenho vários amigos, ganhei um troféu aqui da J6, Rodrigo, parceiro, melhor do ano, DJ Ruivo aí, obrigado. Tenho amigo na KL, tenho amigo, todas as produtoras, certo, irmão? Só que é o seguinte, MC, tem MC que me procura lá da Casa do Chapéu, vem produzir aqui comigo. Vou vender meu carro, Ruivo, vou gravar com o videoclipe com o fulano de tal lá, que ela é o cara, o pica do vídeo, eu vou estourar. Parceiro, vamos acordar, rapaz, vamos acordar. Vocês estão mal instruídos, vocês estão crescendo numa geração que não é mais gravadora, é produtora, e tá achando que a produtora vai te fazer milagre. Você sabe o que é produtora? Significa a palavra produtora? Produtora faz gestão, né, de empresariamento pros artistas, produção, pós-produção, cuida da agenda de show, prepara o artista. Só que isso tem as ferramentas, que é o capital, né, o investidor, tem todo um, tem várias coisas treladas dentro de uma produtora no dia a dia, é matando o leão por dia. Pergunta pra dona de cada produtora de São Paulo, do Brasil inteiro, que eu conheço, Rio de Janeiro, se eles não matam o leão por dia pra manter a parada, fazer o negócio acontecer, entendeu? Então você que é MC, eu quero deixar o recado pra você, irmão, que eu acredito numa coisa, em 20 anos de experiência, você não é obrigado a abordar minhas ideias, só que eu vou sustentar minhas palavras até o fim aqui, que o vídeo não tem edição. Tá aí a prova que o vídeo não tem edição. Quem conhece sabe que não vai ter corte nenhum, vai ter até o fim assim, ó, igual o celular, certo? Que tipo assim, meu parceiro, eu acredito na música boa, irmão. Você pode pegar a sua música, gravar lá no exterior, com o melhor produtor da gringa, pra lançar no Brasil, lançar em qualquer lugar, entendeu? Se a música não for boa, ela não vai, parça. Se a música não for boa, ela não vai. Ela pode entrar na maior produtora, produtora Piccala das Vistiam, da Nurnu, da puta que pariu. Não vai, não vai. A música tem que ser boa, tem que entrar no povo. Você pode pegar sua música humilde, gravar com o DJzinho mais fuleiro do mundo. Ela vai. Se a música for boa, certo? Tem os MC, ah, vou gastar 7, 10 mil lá com o DJ fulano de tal, que é o cara não sei o quê. Se a música não for boa, parceiro, ela não vai, mano. Mas tem os DJs que estão aí no mercado, se destacando. Graças a Deus o meu nome que eu tenho, eu fui sozinho, não tive produtora nenhuma. Eu tô me destacando, entendeu? Graças a Deus com o meu trabalho, com o meu suor, com os amigos, produzindo vários artistas bons, consagrados. MC K1, Tati Zaki, Neguinho do Caxeta, gravei Bola, gravei Nego Blue com Amaral. Gravei, mano, gravei vários trampos da hora, certo? Com a minha musicalidade sem querer passar em cima de ninguém. Eu nunca quis me destacar em cima de alguém. Não venho aqui pra falar mal de ninguém. Eu não falo mal de produtor, eu não falo mal de produtor. Mas tem muito produtor de funk aí que entrou no mercado só pelo dinheiro. Quero ver ter a veia do bagulho. Ter chorado as lágrimas que nem eu já chorei aí. Né, seu Biracinho de Souza? Né, Renatinho Alemão? Né, MC Barriga? Fala aí, Vini Fandangos. Fala aí, Nego Rafael, Souza e Valdi. Fala aí, Totó e Cabeça. Nós choramos sangue no bagulho, passa, por esse movimento aí. Certo, irmão? Nós choramos sangue, parceiro. Certo? Os outros também que não estão mais aqui nesse plano. Duda, Primo, Careca. Certo? Cantaram sem ganhar um real nos baile. Cantava por amor. Nós cantamos por amor. Os MC aí, certo, irmão? Dinho da VP. Certo? Vários caras aí do funk aí, entendeu? Pra Danilo e Fabinho. Certo, irmão? Então, tipo assim, tem muito cara aí de DJ, produtor, outros aí que é do BMC, que se aproveitam. Mas até então, mérito deles, passa. Eu não fico falando. Eu só tô falando que nós, aqui na Baixada, a gente nasceu num berço, passa. Que só tem cara bom. Desde o rock, Chorão, Charlie Brown, né, irmão? Atores globais, Nuno Leal Maia, etc, etc. E aí vai, mano. Tem muita gente aqui. Então, a gente... Não é que a gente quer dar um de bom. Mas a gente teve que aprender a estar ali no foco. Se não, parceiro, você quer ser atirado. Antigamente, você cantava no baile funk e na Baixada, se os caras não gostavam, era latada. Pergunta aí pros caras da Baixada da Antiga aí, se não tomavam latada. Entendeu? Então, parça, eu vou falar pra você mesmo, pra finalizar. Tá ligado? Você que é MC, acredite na sua música. Não naquela produtora. Quero falar dessa música aí, Bumbum Granada. Bumbum Granada, tá estourada aí. Qual é a produtora que lançou os caras? Não foi aquela que você sonha todo dia antes de dormir e quer entrar. Não é, não é. Isso prova que o funk é cíclico. Isso eu já aprendi desde lá no Rio de Janeiro, com o Rafael Gramaster. O funk sempre tá mudando. Por mais que você tenha investimento, todas as ferramentas possíveis, o funk vai mudando, rapaziada. O funk vai mudando. O funk vai mudando. Isso é mérito de quem? Do Bumbum Granada, tá tocando em tudo que é lugar. Do empresário, da produtora. Tem produtora? Deve ter. Mas não aquela que você sonha entrar. Não aquela que você fica achando que entrando vai ficar famosa. Não, parça. Todas as produtoras têm a sua força. Cada uma tem seu mérito, tem sua estrela, talvez. Mas agora chegou a estrela dos caras aí, né? Do Bumbum Granada aí, ó. Que legal, parça. Fico feliz pelo movimento funk que tá assim, ó. Cíclico. Aí as pessoas começam a ficar com aquelas coisas, entendeu? Porque tem muita gente que quer falar as coisas e não fala. Eu falo e eu sustento minhas palavras. Todas as produtoras de São Paulo estão de parabéns. Fez o funk de São Paulo explodir pro mundo. Só que o funk não é só em São Paulo. O funk é do Brasil, rapaziada. O funk é do Brasil. Então, eu acho que os MC tem que acordar. Fazer música boa. Parar de ficar falando mal do outro, a produtora. Eu tenho uma parte de MC aqui e fala de produtora pra mim. Para. Se for pra gravar com o Dias Ruiz aqui, não fica fã de produtora, irmão. Vamos falar de música. Esquece, produtora. Produtora é o complemento. Grave primeiro a música. Depois se preocupe em ficar famoso. Acho que o primeiro passo, parça, é gravar uma música. Grave uma música primeiro, irmão. Depois pense em produzir. Produtora. Pense em ficar famoso. Primeiro vem o amor no bagulho, parça. Faz o som. Faz o som da hora. Os caralho que eu vou fazer nesse estilo aqui, ó. Porque esse estilo aqui, o outro MC também faz estar pegando, ô, parça. E a identidade musical? Vai pra onde? E a tua identidade musical? Eu tenho vários parceiros da GR6, parceiro. DJ Gá, o Rodrigo. Na KL tem o mano, o DJ, o Bilal. Tenho vários amigos em produtora. Não tenho nada que falar de produtora. Não vou soltar em direta. Tô soltando direta pra você que é MC. Parça. Vamos fazer música boa, irmão. Independente de quem vai produzir seu som. Independente se você vai querer entrar na produtora vermelha, na produtora azul. Irmão, não importa a produtora. Importa o teu som. E não perca. Mano, tem uma parte de MC que tá perdendo a personalidade. Mudando tipo de som. Parça, o funk não é isso, irmão. Eu mesmo produzo do meu jeito. Tu acha que eu fico imitando as batidas do outro lá? Parceiro, eu faço o meu som. Gosta, gosta. Gosta da produção do ruivo? Beijar no coração não gosta, parceiro. Tô nem aí, parça. Porque eu produzo o bagulho do meu jeito mesmo. E tô aqui, ó, irmão. Olha aí, ó, o estudião aqui, ó. Que da hora pra você gravar aqui. Você quer MC. Tem outro estúdio lá embaixo. Tô caminhando. Não dependo de ninguém. Certo? Todos aqui são bem-vindos. Só que eu amo vocês, MCs. Entendeu? Podem me tirar tudo o que tem. Só não pode me tirar as coisas boas de quem eu fiz pra quem eu amo. Eu amo o funk. Podem me tirar tudo isso aqui. Mas o funk sempre vai tá aqui, ó. No meu cérebro, na minha veia. Certo, parça? Tô aqui pra ser mais um, né? Componente. Certo? O oponente aí pra chegar trincando com vocês no funk. Pra ajudar vocês, rapaziada. Esse papo aqui eu dou pra todos os MCs que vêm gravar comigo. Eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar pro Brasil que não tem a oportunidade de conhecer o estúdio. Pra vocês acordarem, irmão. Que não é produtora. É você. Acredite no seu sonho. Acredite em você. Certo? Beijão no coração. Veneno de cobra pra nós é drink. É nóis. Beijão no coração.